Música Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Toca do Coeti. No site você vai ter acesso a várias cartas, assim como diversos outros produtos como deck boxes, shields, dados, pastas, playmats, boosters e claro, produtos de outros card games. E comprando no site da Toca do Coeti, você além de economizar, você de quebra ajuda o canal. Link na descrição. Fala galera, hoje nós estamos aqui com a última rodada do CLC, etapa que aconteceu em Joinville. Na verdade é a final, estamos aqui com a grande final. Partida organizada pela Toca do Coeti e na loja da Dalaran. Então tem a partida entre o R Delver do Marcos Morelli contra o Ruggie Delver do Amaro Buquerque. Dos dois decks aí, o R Delver estava dominando o formato, daí o Rennin6 chegou e o Ruggie Delver meio que tomou a pole position aí na condição de tier 1 aí do formato. Nesta match, o Ruggie Delver ainda é um pouco favorável, porque as criaturas do Ruggie Delver dificilmente você consegue tirar, pois Tarmogoyf usa também True Name Nameses, usa o mesmo Arcanista, mas em números reduzidos é claro. Mas o Tarmogoyf sim vai ser uma criatura que vai incomodar bastante o R Delver para tirar da frente, porque um Goyf 4-5, o R Delver não tem como matar, né? A não ser que gaste dois Burners, mas daí é muito cara de advantage. Então aí temos um Mana Delver, Mana Delver é tudo que qualquer um dos decks quer fazer, e High no Delver. Se tiver um Daze aí consegue protegê-lo. E aí então, primeiro Delver, Down aí, morreu já. Não é tão simples já fazer um Goyf aqui, que ficaria dois, três, quatro, na verdade, mas pode tomar um Daze, então se ele não tinha Daze agora para proteger esse Delver, dificilmente ele tem Daze para proteger um Goyf. A não ser que ele comprou agora um Daze, não sei se ele tem Goyf na mão, mas o jogo às vezes não é tão na loucura. Vai ficar dançando aqui, ponder, tentando achar respostas para você manter suas permanências na mesa, principalmente para o Hugg, né? Porque se ele conseguir encaixar um Goyf na mesa ali, ou até mesmo um True Name, que o R Delver potencialmente vai querer muito encaixar um True Name ou Young Pyromancer. Porém o Young Pyromancer morre facilmente para todas as cartas do Hugg Delver, né? Para o Renan Six e os Burners. Mas o Young Pyromancer é uma das esperanças aí, talvez para segurar um pouco o Goyf, já que os tokens se saírem de controle, ele consegue ficar dando Jump Blocks e tentar ganhar aí por cima com o Delver. Então aqui estão fazendo Kentrips, ponder de cada lado, o ponder da Mario com as Esferas do Dragão ali, Dragon Ball, a Tereira de Arte, e o do Marcos Morelli, Full Art aí, Promo. Torno 3, ninguém perdeu o Link Drop ainda, mas uma Wasteland ali, né? Então fazendo o Renan Six e deixando a Wasteland em pé para uma possível Taze, e se resolve o Renan Six, ele já vai dar essa Wasteland ali naquela Volcanic do R Delver, né? Com certeza. Aí já começa a alocar Renan Six com Wasteland. E se ele resolve o Volta Terreno, ele vai a 4 marcadores, então vai precisar de mais Burners para poder tirar ele da mesa. O Plane Out aí é super forte. A Wasteland aí criando vários Plane Out de 2-3 manas, que estão começando a dar uns probleminhas aí, né? Essa lista do Ruggie Delver do Amaro, acredito que ainda não estava usando o Oco, né? A galera acha que ainda não estava usando ele, mas agora os Ruggie Delver estão usando alguns Ocos nas suas listas. Força of Will. Vamos ver aí se o Ruggie Delver tem alguma resposta. Não pode ter como responder com o Spell Pierce, porque ele só tem uma Wasteland em pé. Mas se ele tiver, sei lá, 2 Daisies ou uma Fow, ele consegue anular. Tá pensando aqui. Então a Fow também, Force of Will, né? Fow é o jeito que a gente chama, caso você não conheça, né? Às vezes a gente fala os termos e as pessoas perguntam no chat, né? O que que eu falei? Então a Fow é a Force of Negation, carta nova de Modern Horizons, e a Fow é a Force of Will. Então o Renan Six por enquanto está resolvendo. Brainstorm então aí, resposta, talvez cavando aqui. Outro counter, porque o Renan Six é uma carta que é desgracenta contra o deck do R. Delver, né? Tirando o Arcanista e o True Name, o Renan Six é devastador contra o seu deck. E True Name são 3 manas, você fica vulnerável a tomar um Daisy, ainda mais que tem a Wasteland do outro lado, Então você não vai conseguir fazer um True Name no próximo turno. Então... Situação complicada, né? E mesmo que faça Yang para o Monster, ele morre para qualquer cartinha. Então ele não pode deixar esse Renan Six encaixar na mesa. Se ele se fixar ali, já... O Amaro já baixou a Land, né? Então... Mas ele pode voltar essa Wasteland para baixar no próximo turno. Que vai destruir as duas Lands do Marcos Morelli, né? Um em cada turno. Mais uma Force of Will. Daí dessa vez sim, conseguiu se livrar, mas mesmo... Mesmo anulando o R. Delver, está destruindo uma das Vulcânicas. O R. Delver às vezes acaba sendo mais vulnerável contra decks de Wasteland e de Lock, porque ele não usa nenhuma Lande básica. O R. Delver usa algumas Landes básicas, então ele consegue até usar Blood Moon no seu side. Então é uma carta que pode entrar aqui contra o R. Delver. Mas eu conversei bastante com os jogadores e eles falaram que... E eu tenho percebido, mesmo pelos resultados, o R. Delver tem feito muito mais resultados aí contra o R. E o R tem meio que sumido aí dos campeonatos. Uma das matches do R que é melhor do que o R. Delver é contra o Death Shadow, né? Porque o R. Delver às vezes se posiciona como um Burn e o Shadow às vezes tem problemas contra decks de Burn. Não muitos problemas, né? O R. Delver é contra o lado do Marcos Morelli. Aí está, Magmatic. Sim, que ruim. O carro está muito bom também, serve para matar. Rannin6, Jayce, Liliana e Planinautas, etc. Muito forte aí também. Ótima aquisição. Modern Horizons, né? Como sempre. A gente acaba falando e às vezes fica até chato de tanto que a gente repete. Muitas aquisições aí para os formatos eternos como o Legacy. Então, travado ainda numa mana o R. Delver. Se ele não encontrar Land e o Amaro encontrar outro Rannin6 ou a Wasteland, pode acabar o jogo já ali. Ficar sem terrenos, né? Numa match que ainda o Hug está com três terrenos. Ele tem uma Land que cicla, então ela ajuda no caso se o deck flotar. Você consegue ciclar ela pagando um, né? As Canopy Lands que vieram em Modern Horizons. Azul e vermelha. E aqui o Brainstorm, que se ele tiver Fetia faz o Brainstorming perfeito. Ele tem um Daisy na mão, então ele está bem protegido ali. Aí na tela está aparecendo o Stifle, que pode, caso o R. Delver tenha também um Stifle, ele pode anular a habilidade da Wasteland. Porém, o Amaro tem a Daisy. Apesar de que o R. Delver encontrou finalmente a segunda Land. Quatro Manas aqui. Acredito que não vá nenhum Jayce nesses decks, então quatro Manas é muito mais do que você precisa para jogar. Você, com duas, três Lens, você consegue jogar muito bem. O ideal é, no máximo, três Lens. A não ser que você queira fazer um True Name com um backup de Daisy, mas... Três Lens dá para jogar bem, principalmente... Se dá para jogar com uma, com três é... É Flood já. Aqui ele está ciclando, então. Tentando achar alguma Threat também, porque... O R. Delver não... Ele estava meio zicado, mas o Hug não conseguiu punir o R, já que demorou para achar alguma Threat. Então, ele está cavando aí, fez Brainstorm. Não achou nada, ciclou Land, não está achando as coisas. Agora o R. Delver está achando mais Lens. Está começando a voltar para o jogo, né? Como diria o Ronaldinho, então, deixando a gente sonhar. Opa! Ele foi fazer o... Foi fazer o Brainstorm e revelou o Daisy ali sem querer. Então, agora, se desconfiava de um Daisy, o Marcos Morelli agora já sabe que na mão do Amaro tem. Tudo bem que ele pode botar no topo aqui com o Brainstorm. Essa é uma das vantagens do Brainstorm, né? Às vezes você não sabe o que o seu oponente tem na mão, apesar de você ter olhado com algum Totsize, ou até mesmo na época das antigas Gitaxion Probe, era ainda legal de se utilizar no Legacy, ou até mesmo no Pauper, né? Então, com o Brainstorm você conseguiria esconder alguma das cartas. Então, temos aí um Goyf, que entrou. Já vamos saber aí quanto que ele está. Acredito que está aí o Dadinho já. Estão representando ali 4 barra 5. O Dadinho representando, na real, as estrelinhas, né? Porque é o mais um que ele tem da resistência. E do outro lado, um Arcanista. Se esse Arcanista não viesse nesse turno, ia complicar demais aí para o Wiredelver. Mas você está fazendo Spell Snare no Arcanista. Anula a mágica de custo 2. Porém, num Daisy ali, já que o Hug está todo tapado. Ele tem um Daisy. o jeito dele ali podia ser que ele tivesse 2 Daisy para tentar anular esse Arcanista, né? Ele poderia ter, mas... Ou se tem, não quis optar em fazer. Ele tem outro Goyf. Hum... É, 2 Goyfs contra um Arcanista, daí já... 4 barra 5. Se ele tiver um Raio na mão, ele consegue dar um Raio num dos Goyfs e usar o Arcanista para recapitular o Raio do Cemitério. Consegue matar um, mas é muita coisa para matar um simples Goyf. Né? Muitas vezes a gente fala de recurso, né? Por exemplo, o Amaro gastou duas manas, colocou uma criatura 4 ou 5, enquanto o Max Morelli está fazendo, então, a jogada está pagando uma mana para dar um Raio, mas vai ter que gastar este mesmo Raio que ele poderia estar matando outra criatura para matar a mesma criatura que ele gastou o Raio. E se o Amaro anular? Então, ele gastou esse Raio à toa, né? Tudo bem que o Goyf não consegue bloquear de maneira efetiva o Dreadhaw de Arcanista, porque ele tem... Não, na verdade, ele consegue, né? Ele está 4 ou 5. Então, tomou aqui... Eu já... Como estava com 4... O Dedinho 4 ali, eu já estava pensando que ele é 4 ou 4, mas não. É 4 ou 5, então, consegue bloquear ainda. Então, é horrível, né? E ele já bloqueou, né? Esse que é o pior. O Dreadhaw de Arcanista já está bloqueado porque para fazer a habilidade ele tem que estar batendo, não é só virar o Arcanista. Então, ele vai perder tudo. Ele já teve que atacar, então... É situação dramática aqui para o R Delver. Como eu tinha comentado, o Goif é muito gordo batendo aqui 8. Está até teoricamente magro esse Goif. Geralmente, o Goif consegue ficar facilmente 5. Então, tem Terreno, Instante, Sorcery... O Planalto foi, acho que, exilado para fazer o Magmatic Sync Role. Por isso que eles não estão 5 barras 6, né? Para o Magmatic Sync Role, acho que foi exilado, então, o Renan 6 ou o Renan 6 que foi anulado no início do jogo. Se não, eles estariam 5, 6 e já estariam dando trabalho. Mas aqui tem um True Name que consegue segurar um dos Goifs. Se ele conseguir tirar o outro Goif da mesa, tem uma FAT ali que não pode usar. Outro True Name se resolver, um Days Re já acaba porque mesmo que eu li ele com aquela FAT ele não consegue porque o caso está FAT porque só tem um de vida. Então, consegue parar todos os Goifs agora. Dois True Name Nemesis. Dois True Name Nemesis aqui. Um Ponder. Tudo bem que no deck vai Burnies, então, se ele achar um Burnie e o... Não tem o que o Marcos Morale fazer, só não ser vários Days, mas o Amaro tem mana suficiente para pagar. Force of Will ele não consegue utilizar. Achou o Raio e GG, um de vida. Se fossem dois de vida ainda dava para tentar caso ele tivesse Force of Will na mão, mas... Meu Deus! Esses Goifs... Então, aí também tem aquela coisa, né? Às vezes... Ele é o Low Running 6, talvez não pensou no Goif no momento, na hora que ele é o Low Running 6, porque ele deixou eles mais magrinhos. Ou ele tinha só Plane Nauta, Terreno, Criatura... Não, mas tinha Estante Feitiço, então ele estaria assim 5 barra 6. Então, ele é o Low Running 6 para o Magmatic Sink-Hole. Então, os Goifs ficaram magrinhos ali, então... Porque ele também tem Arcanista, então com o Arcanista ele preferiu valorizar as Instantâneas. Eu não lembro quantas cartas foram exiladas, de repente, ele foi obrigado a exilar todas as cartas do Cemitério também, né? Então, também não dá para dizer que foi exilou cartas a mais ou exilou o Renning 6 de maneira errada. Eu acho que matar aquele Delver que ele fez com a Magmatic Sink-Hole com certeza vale mais a pena, do que demorar e pensar muito no Goif que às vezes não vem e você perde por não matar uma criatura, né? Então, mas foi uma coisa curiosa. E aqui ele me ligou a 5, o RG Delver me ligando a 5, o R Delver vai manter 7. Então, e o RG... Está no draw pelo menos, então, já não complica tanto. Se ele estivesse no play, você faz land e, sei lá, qualquer coisa, você já fica com... Se você fizer Mana Delver fica com 3 cartas nas mãos somente se estivesse no play. Mas aqui no draw ainda pelo menos compra uma cartinha. Tudo bem que no play é muito melhor, né? Partidas de tempo, deck tempo, é muito melhor você estar no play. Seus Deises são muito mais efetivos. Mas quando você moliga bastante, às vezes, até dá uma sensação melhor de ter ficado na draw. o R Delver já buscando uma ilha básica para jogar totalmente em volta de uma possível Wasteland e também ele pode ter entrado com Blood Moons, então, isso aí serve para ele poder continuar jogando caso ele encaixe uma Blood Moon. E a Blood Moon se resolve o Rogue Delver. Se ele não tiver como destruir ela, só chora. Eu estou aqui com o side ou a lista do Rogue Delver. não sei quais as cartas que ele deve utilizar. A não ser que ele utilize a Force Verde, Force of Vigor, mas se não estiver utilizando Force of Vigor, a Blood Moon entrando na mesa, acho que ele só consegue castar Arcanista, Raio. E é isso. Aqui acho que é um Brainstorm no passe. início aí mais cauteloso e lento de cada jogador. Não tiveram nenhum dos dois jogadores e começou com o Delver. Se eles tivessem, obviamente, já teriam jogado na mesa porque se resolve já começa aquela pressão inicial. Ah não, é o próprio turno. Eu achei que ele tinha feito no passe. mais uma Fete aqui. Acho que é uma Fete que não dá para buscar a montanha básica, então ele está buscando outra ilha básica. Tudo bem que ele pode ter outra Fete na mão ou uma Vulcânica, então buscar as básicas por enquanto vale mais a pena. Então encontrou aqui um Delver. Não tem mana para pagar se o Amaro tivesse um Deise. O Amaro não tinha pelo jeito. Eu achei que ele já estava tentando dar uma Wasteland porque do jeito que ele estourou a Fete, então ele está fazendo aqui a Scouting Tarn buscando a sua Land. Neste deck só tem Duais, então buscando provavelmente exatamente a Vulcânica. Agora ele tem acesso a todas as cores. Talvez ele possa tentar fazer um Arcanista, Goeth, tudo bem que ele pode tomar um Deise ou Renin-6. Renin-6 matando esse Delver seria... E é isso mesmo que ele está tentando, Renin-6. Se esse Renin-6 resolve, meu amigo já comece... E resolveu! Já matou o Delver, então... Tudo bem que ele está com dois marcadores. Está aqui Fete estourando uma Scouting Tarn também... É, ele está vulnerável para qualquer removal do deck do R Delver, né? Fork de Bolt, Raio, Chain, Lightning, mas já fez o que ele queria que era matar o Delver e ainda tirar uma carta da mão do Marcos Morelli. Então, fez o famoso 2 para 1, Raio no Renin-6. Para quem me ligou, já meio que empatou um pouco as cartas, né? Você ficou no draw, comprou uma cartinha do turno e ainda teve esse 2 para 1. Então, o Legacy é bem definido e desenhado dessa maneira, né? Então, são várias pequenas vantagens que você vai fazendo ao longo do jogo que vão determinando a sua escalada na vitória. Então, não é uma carta que às vezes... Claro, se jogar de Show em Tell, às vezes bota de Show em Tell e a Omniscience em Hakua acaba, mas partidas assim de mid-range ou de mirror de tempo, tempo dex. É essa escalada de card advantage aqui, card advantage ali, 2 para 1 aqui. E nisso, você vai fazendo tudo o que você pode. Porque você tem... Os dois têm acesso a brainstorm e ponder. Então, você tem... Nesse caso, não é card advantage, é card selection. Então, vocês vão conseguindo esculpir cada vez melhor a sua mão e escolher o que você precisa achar suas respostas ou as suas threats. Então, estava falando ali sobre isso e acabei até esquecendo um Goif já está na mesa ali. Um brainstorm para o Marcos Morelli. Acredito que esteja cavando aí uma resposta para o Goif que resolveu. então, aquele True Name, True Name não, aquele Renem Six que foi ao lado dessa vez sim está deixando o Goif mais gordinho. Está 5 barra 6 para matá-lo. São dois raios. True Name Nemesis. Deixando em pé a Wasteland para jogar em volta de Daisy e poder destruir uma Land. Mais um Pyro Blast. Pois esse True Name se ele entra em campo o Goif não consegue causar dano. Como eu falei, o Goif é grande mas o True Name consegue segurar ele legal. E então o Wasteland ali na Fonte Verde já que é a Fonte Verde que garante as criaturas mais que incomodam o deck do R Delver. A Fonte Vermelha seria mais para os Burnies ou um Arcanista só que vai dois na lista. Já Goif vão quatro. Então ele tinha a Fete aqui e o Rogue Delver buscando novamente aquela Land. A Dual Verde e Azul. Tropical Island. Baixando outro Goif. E olha que esse deck me ligou a cinco o Rogue Delver. Tá com uma apenas carta na mão. Rogue Delver. Dois Goifes 5 barra 6. O Max Moreira com 7 de vida precisa desesperadamente se livrar de um ou outro True Name. Outro True Name resolve aqui. Duas Manas. Talvez um Young Paralmancer e duas Spells para fazer vários Tokens e começar a Dash Amp Block nos Goifes. Young Paralmancer com Blue Elemental Blast. Meu Deus, mas o Rogue Delver comprou tudo que precisava. O Amaro aqui comprou absolutamente tudo. Mas a resposta é Brainstorm. O Young Paralmancer ainda está na pilha então não cria o token. Está vendo se resolve o Blue Elemental Blast. O Amaro botou no cemitério mas na verdade deveria estar na mesa. Está tentando anular o Young Paralmancer. Se o Marcos Morelli encontrar um Day ele consegue com certeza anular esse Blue Elemental Blast. Daí o Young Paralmancer entra na mesa. Ele pode estourar Fetch fazer algum Ponder alguma carta desse tipo e começar a gerar Tokens para segurar um pouco aí os Goifs. Um deles talvez ele consiga passar porque se ele fizer só um token ele não vai botar o Young Paralmancer na frente do outro Goif. Ele não está na situação desesperada. Ele não morre ainda. Mas o Rogue deve estar sem mão. Como ligou a 5 mas também ele praticamente escolheu as cartas que ele quis comprar. IgG não encontrou ali. Ele podia fazer a Fow mas pelas contas ali então que ele teria que estourar aquela Fetch para fazer de maneira efetiva iria 5 5 Goif passava. IgG Ele achou a Fow ali mas de qualquer maneira acho que ele viu que não tinha como ganhar a partida ali. Parabéns então aí ao Mario Albuquerque escolheu o que quis comprar. Galera aí cumprimentando o campeão está recebendo ali o troféuzinho olha só que bonitinho esse troféu um troféuzinho bem bacana. Esse foi então o Open CLC parabéns aí então ao Hulk Delver provando aí que é o deck do momento do Legacy já foi há muito tempo o deck principal o deck Tier 1 depois de muito tempo caiu no desuso e parou era o chamado de Canadian Threshold usava Mangusto Ágil Goif Delvers Raios quase a base bem parecida Stifles mas daí depois parou de ser usado o deck caiu bastante mas a aquisição de Running 6 e também agora quem sabe na lista do Amaro deve estar usando também o novo Planiswalker Woco está aí como Tier 1 do formato do Legacy então é isso parabéns aí ao Amaro e também parabéns aí ao Marcos Morelli pelo segundo lugar de o R Delver e é isso essa foi a etapa o Open CLC teremos então aí o Top 16 em breve vou trazer a data aí para vocês mais ao decorrer dos dias depois do Grand Prix São Paulo eu aviso vocês quando vai ser a data a gente vai fazer a stream com certeza muito obrigado a todo mundo que acompanhou se vocês gostaram por favor deixe seu like seu joinha que ajuda demais aí na nossa divulgação do canal sem isso a gente não poderia estar fazendo esse trabalho muito obrigado a todo mundo que acompanha que gosta que incentiva e que dá essa força e claro quem aparece aí para jogar o campeonato e é bem bacana sempre quando o pessoal vai lá se reencontrar essas etapas são bem legais em breve vou trazer os vídeos aí da etapa de Itajaí se vocês também quiserem dar uma força aí deixe seu like divulga aí para os seus amigos que esses vídeos dão trabalho mas é um trabalho bem legal de se fazer também se quiserem dar uma olhadinha na loja patrocinadora dar uma olhada na Toca do Quati que tem apoiado a gente também para a gente continuar fazendo essa criação de conteúdo e a cobertura destes campeonatos ok eu sou o Guma vou ficando por aqui muito obrigado a todo mundo que acompanhou um grande abraço e falou e aí e aí Tchau.